E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Garage em Goldói E hoje eu tô indo com o Luca Um evento de drift E um encontro aí também de carros muito tops que vai ter lá A gente tá indo no Cartódromo da Aldeia da Serra E o evento de hoje chama Midnight Que é do grupo ali Dub Brasil Aqueles caras que ficam lá na Avenida Europa filmando os flagras ali dos carros top ali passando Então fica até o final do vídeo galera que eu vou mostrar muita coisa legal pra vocês Que vai acontecer lá nesse encontro, beleza? E pra você que ainda não é inscrito no canal Tá chegando agora, se inscreve Aperta no botão vermelho que tá aqui embaixo E deixa seu like pra ver mais vídeos de carros Beleza? 1, 2, 3, 4 Que vai passar? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tchau, tchau. 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 Tchau.